Bom, por aí, começando aqui um vídeo de Playtime. Cara, lançou o capítulo 3 recentemente e hoje vamos iniciar do capítulo 1 ao 3, sabe? Hoje eu vou fazer um episódio do solo 1, depois do outro solo 2, outro solo 3, sabe? Eu vi que esse jogo é bem curtinho, então dá pra zerar em um episódio. Então vamos lá, é só aí. Capítulo 1, um abraço apertado. Como é esse cenário da Playtime com, você finalmente retorna para a fábrica após anos desde que todos por lá desapareceram. Eita, tá. É, novo jogo. Vamos lá. Eu vi que esse jogo tá dublado também. Eu coloquei tudo no Ultra, 144 FPS, 2K. Tô gravando em 4K, mas tô jogando em 2K. Vai ficar o máximo possível. E vamos lá. A boneca mais incrível já inventada. Seu nome é Poppy. E ela é a primeira boneca inteligente do mundo. Se uma garotinha falar com ela, Poppy irá responder. Ela é realmente a primeira boneca capaz de conversar com uma criança. Não acreditam? Então vejam. Magdor. Poppy Playtime! Poppy é tão adorável quanto uma menina de verdade. E até fala como uma. Olá, meu nome é Poppy. Eu te amo. Me ajuda a limpar meus sapatos? Claro que sim, Poppy. Como uma verdadeira garotinha, Poppy quer estar sempre bonita. Perfeito. Obrigada. Seu cabelo é resistente e não cairá se penteá-lo. Além de cheirar como uma flor. Quer falar mais alguma coisa, Poppy? Sou uma menina de verdade. Como você. Que horas são? Hora de brincar! E se você sempre quis ver como todos os brinquedos favoritos da nação foram criados, Playtime Co. agora oferece tours pela fábrica por apenas R$ 2,99 por pessoa. Uma hora inteira na fábrica de brinquedos mais mágica do planeta. O que estão esperando? Venham nos visitar! Não pôde... Olha só, né, cara? Véi, top demais, top demais. Ele é de terror, né? Eu não sei se é de terror, terror mesmo, ou só susto. Pra mim é duas categorias diferentes, né? Tem o jogo de susto e o jogo de terror. Vamos ver. Cara, muito top. Eu sei que o capítulo 2... Tá pra mexer aqui? Não. Aham. Tá. Carregando. Ótimo, bem-vindo. Ok, estamos aqui. Cara, só bora. Essa para pausar. Show de bola. Legal. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro. Eu sou funcionário, né? Eu acho. Vou dar uma olhada o que tem aqui. Aí, para ver as portas. Coisa aqui. Tá, beleza. O que é isso aqui? Cara, tem... Tem que fazer um barulho... Ah, é aqui em cima, velho. O que é isso? Eu procurando, cara. Tá. Aqui, não dá para... E acho que é do outro lado, ó. Incomodante, cara. Tá muito escuro, velho. Opa, um puzzle. Tá, é um puzzle. Ó, o chão tá meio que dessa cor, né? Branco. Branco não. Os coisinhos. Tá, é um puzzle, galera. Eu não sei como que é, então vamos dar uma olhada lá. Será que... Tá aqui nessa sala o código? Eu acho que tá aqui nessa sala, hein? Uhum, vou procurar. Tem um... Coisa aqui. Mas, peraí. Eu vim aqui nessa fábrica fazer o quê? Eu só retornei a fábrica? Qual o objetivo de retornar a fábrica aqui? E esse PC aqui? Opa. Peguei um coisa. Itens. Tá, eu só tenho item, né, amor? Eu coloco aqui? Ah, pensei que eu colocava aqui. Caraca, velho. Aqui é muita combinação possível, então não faz sentido. Se eu acertar na cagada, é uma loucura. Tá, mas vamos... Vamos procurar, velho. Cadê? 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 Cadê, velho? Ó, tem uma mão, olha. Cara, eu acho que tem a ver com essa fita. Só que a fita, sei lá, tem que colocar aqui? Ou aqui? Ó, aqui, ó. Encontrando. Liga. Olá, meu nome é Liv Pierre. E eu sou o chefe de inovação aqui na fábrica da Playtime. Vamos ficar aqui pra escutar. Ainda por isso é porque está em local proibido. E sim, nós deixamos essa gravação rodando em loop após o final de cada expediente. É tão intruso. Só pra te deixar sabendo, Assim como nos orgulhamos dos nossos brinquedos de alta qualidade e do cuidado com as crianças, Também nos orgulhamos da nossa segurança. Por exemplo, esta fábrica está cheia de sensores de movimento que, uma vez ativados, Irão disparar os alarmes de emergência e alertar imediatamente as autoridades. Ah, e essa é a parte mais leve do nosso sistema de segurança. Sem spoiler. Sendo assim, você foi avisado. Ainda pode dar-me a volta. Seja lá qual for sua intenção, espero que ela valha o risco. Tá. Tá, é só isso. Pensei que eu era oposto e estava aqui, velho. Talvez eu tenha que seguir o chão mesmo. Não, não faz sentido seguir o chão, né, cara? Galera, eu vi aqui, ó, tinha uma ideia. O trenzinho ali, ele começa com vermelho, amarelo, rosa e verde. Vamos ver se é isso mesmo. Só vamos ter coisa aqui, ó. Ó, vermelho, amarelo, rosa e verde. Deu certo. Cara, era só seguir a ordem do trem. Tinha uma setinha até. Deixa aí, ó. Tinha uma setinha estranha, né? Só bora. Será que dá pra colocar isso aqui, né? Ó, tem uma fita. Beleza. Ótimo, ó. Que barulhinho bonito, hein? Ah, o que que é isso? Ah, é uma mão. Ah, que legal. Posso pegar? É, eu pego aqui. É o meu tutorialzinho, né? Tá. É, mas e agora? Eu posso pular. Caraca, posso pegar na cabeça da pessoa. Nossa, não com a cabeça dela. Caraca, posso abrir a mão, velho? Abre o braço. Que viagem. Obrigado. Tá. É, abri pra mim. O negócio abriu. Posso pular aqui em cima? Peguei. Peguei. Aham. Ah, quero ir a outra mão. Ok. Tá. Perfeito. Ai. Ai, eu posso puxar as coisas. Ai, que eu tenho que apertar ali. Opa. Isso mesmo. Pode vir, eu quero ver bicho. Ah, eu posso pular aqui, velho. Oi, bonequinho. Cara, eu não sei como que eu uso o botão direito, velho. Só consigo usar o esquerdo. Ah, não. Desse das dois. Dos dois. Ah, aqui, ó. Show de bola. Cara, tem uma chave aqui. Ah, não. Pô, mas e agora? O que é isso? Não dá pra abrir. Cara, deve ter algum lugar que a gente consiga abrir. Cara, tá muito escuro, velho. Não deve chegar nada, velho. O que é isso? Aqui, ó. Eu pensei que tinha uma porta aqui até. Ah, vai ter que aumentar o brilho, velho. Não consigo nem ver as portas direito. Não consigo nem ver as portas direito. Fove. Vamos entrar um pouquinho fove, bom. Opa. Cara, como que eu mudo aqui? Só tem essa mão? Cara, eu acho que era essa porta que eu tinha que abrir. Véi. Tô pensando aqui. Ó, uma chave ali, velho. Peguei a chave. Ó, abriu aqui. Caraca. Cara, aquela música ia ficar na minha cabeça. Cara, acho que eu ia embora de estranho. O que é isso? Tem alguém andando. Ah, sou eu. Tá. O que é isso aqui? Opa, obrigado. O que é isso? Tá. Nada. Véi. Toque com... Calma aí, velho. Tem muita coisa aparecendo. Segure para desativar energia. Ah, é aqui, né? Olha a minha mão. O braço, na real. Caraca. Legal, mas o que eu faço? Eu posso deixar segurando aqui. Ah, ah lá. Posso ir virando. Aqui também. Legal. Nossa. Deu um stantlingzinho brabo. Opa, abriu aqui. Tá, caralho. Pô, mas... Ah, agora posso fazer o quê? Legal. Legal. Cara, vocês viram a mão aqui? Ah, ah, ah. O que é isso aqui? Opa. Quero ouvir gravação. Quero ouvir gravação. Será que tá escondido em algum lugar aqui? Eu quero minha outra mão, cara. Eu tô com a mão só. Olha lá. Peguei. Ok. Mais um puzzle. Cara, eu suspeito que seja isso aqui, ó. Essas cores. Beleza. Hum, risca. Eu peguei. Não. Ah, amarelo. Tá. Ah, tá. Eu aperto aonde? Pera, eu só apertei. Vé, o que eu fiz? Cara, eu tô suspeitando se eu descer ou vai dar ruim. Ah, eu descer. Ah, eu posso subir? Sei lá, velho. Cara, eu não sei o que eu fiz, velho. Eu preciso da outra mão, cara. Vamos que eu pego a outra mão. Eu pensei que ia cair aqui. Opa. Cara, eu peguei de volta. Ah, tem outra aqui. E o barulhinho? Outra ali. Peguei. Deve ter mais. Parece que era aquela galinha, cara. Faz um barulhinho. Vamos aqui. Cadê o coisa? Cara, tem uma caixa do céu, velho. Acho que eu vou ter que entrar ali. Eu tenho que descobrir como que... Tenho que descobrir como que sobe, velho. Opa, eu vi que se eu mexer o scroll. Não. Vamos aí. Opa. Olha só que interessante, não é mesmo? Ah, é aqui, velho. Tá. Tem que voltar. Estou aqui em cima, amigo. O que foi isso? Fechou ali, velho? Eu coloquei o coisa lá, né? Olha a mão vermelha lá. Faz o parkour? Vai atrás dele até mim. Traga. Só vem. Só vem. Play time. Eu acho que vai dar ruim. Vou tentar dar a pegada aqui, ó. Ah, parece que eu ia pegar. Aê, tenho dois braços. Aê, aqui, ó. Ah, que delícia. Até lá pra trás. Só bora. Sou você. Uhul. Nossa. Tem que caminhar pros dois lados. Agarre para completar. Mas eu agarrei, cara. Também. Agarre para completar. Ué. Eu me buguei aqui. Ué. Ah, me ajuda. Também. Tá falando que eu tenho que agarrar isso aqui, né? Mesmo segurando... Calma aí, calma aí. Não é possível. Ah, aqui vai. Tô pensando. O que que é? Cobertar aí, aqui? Alguma coisa? Ele tá indo pra... Ah! O que é isso aqui? Como que eu faço? Eu não li o tutorial, eu pulei. É, ali não dava. Cara, meu Deus, velho. Será que tem que dar a volta aqui? Ah, não consigo ir mais pra frente, velho. Cara, olha só onde que eu tô indo aqui. Dá pra subir aqui? Aqui dá pra subir. Dá pra descer aqui? Tá, o que que eu fiz aqui? Tá, calma aí, calma aí. Ali não tem botão que aperta que dá certo. Mas aqui tem. Ó, eu tenho que agarrar isso aqui. Também não dá pra subir. Eu acho que tem que energizar aquilo ali de algum jeito. Eu subo aqui, desço aqui, viro aqui. É, mas... E agora? Como que eu subo? Será que tem que... Será que eu tô subindo aqui? Vai. Pelo cantinho. Pelo cantinho também não vai. O que que eu faço aqui, cara? Meu Deus. Hum, acho que é por cima aqui. Talvez eu vire aqui agora. E... Aqui. Opa! Opa, deu certo. Cara, eu fiquei apertando um monte de vez. Uma hora eu buguei ali. Eu consegui ficar segurando aquele coisa ali. Não sei como. Eu buguei o jogo mesmo. E... Velho, é um negócio tão simples. É só andar. Cara, eu não consigo me mover, velho. Eu tô indo sozinho. Sove aí. O que que é isso aqui? Dá pra dar pra ver isso, velho. Cara, vai chegar um brinquedo... Vivo na minha frente. Quer ver? Duvida quanto? Vamos ver. Vamos ver o susto que eu vou tomar. Ah, não tomei susto. Eu só cheguei no lugarzinho. Tá. Vamos lá. Opa. Preciso de energia. Vamos pegar energia, cara. Vamos apagar a conta. Dá pra entrar aqui? Não sei, cara. Cuidado, não entra. Ah, eu vou entrar, cara. Só porque falou cuidado, não entra. Eu vou tentar entrar. Ninguém sai sem um brinquedo. Hum... Tá. Acho que é aqui, galera. Caraca, ele é lento pra subir isso, cara. Cara, tem uma música? Tem uma musiquinha. Cara, eu não tô achando mais disso, velho. Hum... Dá pra fazer parkour? Não precisa de parkour, velho. Quem precisa de parkour? Tem coisa aqui no chão. Ah. Hum... Energia. Prefiro dar a volta aqui. Uhul. Eita. Tomei. Ah, olha que safadinho. Não dá apertar. Acho que dá apertar por aqui, ó. Tomei. Alcança. Cara, será que dá pra pular aqui? Não, atravessa. Ah, morri? Nossa, cara. Eu tomei na linha de queda. Acho que quase morri mesmo, velho. Vamos subir de volta, né? Tá. Eu acho que tem que apertar aqui. Beleza. Ah, calma aí. A gente tem que dar algum jeito de passar por aqui, ó. E reto pra cá, eu acho. Nossa, caraca, velho. Tá ruim aqui, hein. Nossa, eu tô... Tá me puxando, velho. O problema é aquele ali. Ah, nossa. Muito burro, cara. Eu juro que eu não tinha visto aqui. Aí. Beleza. Agora isso aqui é direto, né? Ok. Só vim aqui, ó. É, mas... Vou ter que puxar isso aqui pra lá primeiro. Vamos fazer o caminho, né, velho. Tava na cara, velho. Como que eu não fiz? Puxa. Vai. Beleza. Ih, mas puxa aqui ali, velho. Agora que eu percebi. Tá. Mas não foi. Ah, vai puxando direito. Mais fácil, sei lá. Tá, aquilo já desfaz aquilo ali. Ah, musiquinha. Cara, tinha uma ideia. Tinha uma ideia. Isso aqui não é tão difícil, não. Olha só. Eu... Pego energia. Venho pra cá. Venho aqui. Puxo aquilo dali. Beleza. Agora eu volto. Pego energia daqui. Não, não, não. É do outro pin, ó. Primeiro, eu acho. É daqui. Daqui. Vou pra cá. E aperto aqui, ó. Ah, eu apertei o botão errado. Cara, tava certinho. Vocês viram. Tá, calma aí. Isso aqui. Opa. É aqui. Eu puxo o negócio daqui. É o botão direito. Tem que lembrar. O botão direito. Aí. Opa. É de lá primeiro. Daí de cá. Não, não, não. Fiz o contrário. É... Não é aqui mesmo. Não, não. Cara, que eu me buguei. Como que eu fiz aquela hora? Não, não. Aqui. Isso. Botão direito. Isso. Olha só. Tá. Vamos descer. Tá com energia. Tá queimando, hein. Corre, 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 corre. Pula aqui. Não. Não tem meio da... Cheguei, mis amigos. Tá, tá com energia. Ativa. Vai abrir aqui ali? É. Tá. Pam, 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 pam. Vai fazer o que agora? Ataca energia. Pra que energia? Não sei. O que que tem aqui? Ah, não consegui ir pra lá, west. Queria ver que tinha ali. Vamos estar bem no meio, então. Cara, vai vir alguma coisa? Só tô esperando. Dá pra entrar aqui? Não dá pra entrar aqui, cara. Carei agora. Ah, eu peguei algo? Ah, tá. Dá pra gente ir por trás, não tinha visto. Tá, só tava funcionando a fábrica, velho. Mas, e daí? Ah, nem tinha visto isso aqui, velho. Nosso andador, Elliot Ludwig. Foi visionário e ele estabeleceu as bases para todas as maiores façanhas da Playtime. Ainda assim, de todas as coisas maravilhosas que ele criou, a máquina Faça um Amigo é uma das mais criativas, impressionantes e avançadas. Ela é exclusivamente responsável por quase todo o brinquedo da companhia, vendido até hoje. Tudo que ela precisa ser alimentado com partes corretas. Então o brinquedo será montado, pintado, especialmente... Inspecionado automaticamente já... Ah, velho. Até fiquei sem ar. Já se foi a era das classificações complexas. Ou o trabalho que machuca as coisas, as costas. Essa máquina pode fazer tudo isso e mais. Tá, então pelo que eu entendi. Tá me levando isso aqui? Tá, ó. A gente coloca alguma coisa ali. Vamos pegar essas coisas aqui. Joga pra cá. Venha. Vai demorar muito. Isso aqui? Ah, se segurar a gente só vem. Ué, parou de funcionar. Calma aí. Puxa. Cara, parou de funcionar. Cara. Máquina ficou. Quebrou a máquina. Quebrou. Cuidado, não entra. Mas eu quero entrar. Cara, eu tinha colocado... Vai impressão minha? Isso aqui não tá girando. Tá muito preto, cara. Não dá pra ver nada. Cara, eu tenho que colocar alguma coisa aqui? Provavelmente. Sou muito ruim nesse tipo de jogo, velho. Cara, deve ter alguma coisa lá em cima pra fazer. Só pode. Tinha continuação pra cá isso aqui. Ninguém sai sem um brinquedo. Acho que eu vou ter que criar alguma coisa aqui, cara. Dá pra apertar um botão aqui? Não é possível, cara. Tem algo pra fazer aqui, velho. Ah, vim pra cá? Não, dá pra vim pra cá. Ai! Hum. Interessante. Tá, tira isso aqui. Só vem! Só fiquei apertando muita coisa. Boa. Cara, eu imaginei mais ou menos isso. Só que com esses papelão, sabe? Acho que se fosse com esse papelão, seria mais difícil. Tá, agora essa máquina vai trabalhar. Boa. Só vem, só vem, só vem, só vem. Miau, 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 miau. Olha lá. Um boneco. Cara, ele tava... Tava sem cor agora. Tá pintado, né? Que louco. Sobe. Olha a lerdeza, né? Não, ele foi mal. De forma automática, né, cara? Olha a cara desse maluco. Pô, agora que eu percebi, ele tá me olhando. Vai levar no olho, cara. Vai levar no olho. Tá vendo que ele tá me olhando, galera? Olha lá. Bizarro. Caraca, esse daí me assustou, hein? Olha se eu for pra cá. Cara, ele entrou! Olha o gatinho! Miau, 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 miau. Caraca, velho. Olha aquela boneca lá, velho. Mas dá pra puxar? Tá. Eu pego o gatinho. Peguei! Agora coloca ele aqui. Tem que abrir o itens? Opa. Não. Apertar aí aqui? Ah, é só apertar aí. Beleza. Brinquedo aceito. Só bora. Apenas funcionários. Tá, eu sou funcionário. Também não dá. Também não dá. Pô, tá escuro. Oi, amiguinho. Ele vai me matar, velho? Cara, ele vai me pegar? Eu saio por onde? Por aqui? Eu vou aí. Cara, será que ele vai me pegar, velho? Será que ele vai me bater? Ah, vamos subir, velho. Será que ele vai me pegar, né, cara? É meio óbvio isso, né? Bora subir, cara. Eu morri! Não morro ainda. Mas eu morri. Já era. Já acabou. Eu morri. Levante-se. Vamos pro próximo. Próxima tentativa, cara. Tá preto? Cara, eu acho que era aquilo mesmo, né, velho? Ó, eu tenho que ir. Ele vai aparecer. Eu corro. Aqui ele tá bem zonzão, né, velho? Olha lá isso. Isso aí. Tá, não importa aqui se eu for. Onde eu for. Só vaza, amigão. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vai que não dá. Caraca, eu pensei que era outro canto, velho. Não os deixe entrar. Levante-se. Cara, por que entrar numa fábrica dessa, né, velho? Eu fico me perguntando, cara, que maldade. Fábrica do mal. Tá, nem vou ir mais lá. Ah, não. Tem que ir, né? Nossa, renderizando as coisas, vocês viram? Ó, o frinquedo me olhando lá. Exalta. A fábrica, né? Caraca, eu tenho... Aqui, acho que é a parte mais difícil do jogo. Ele vai coisar. Eu tenho que ir pra esquerda, direita. Vou pra direita. Aqui. Daí, eu viro pra esquerda aqui. Caio. E só vou. O problema é isso, cara. Você não sabe onde que vai. Uhul! Ah. Nossa, velho. Cara, dá pra sentir ele do meu lado, velho. Bizarro, cara. Ele tá muito grudando em mim. Cara, se eu errar um caminho aqui, já era, sabe? Sei lá, onde que eu tô indo? Só tô indo. Ai, não. É aqui. Oi, amigo. Cara, onde que eu vou, velho? Ah, abriu. Tá, beleza. Só bora... Meu bicho cansou, cara. Meu bicho cansou, velho. Tem que ir pulando. Uhul! Ai, não. Vou pular. Olha, olha onde que ele apareceu. Não dá pra subir? Cara, ele... Olha onde que eu vou, velho. Eu não sei nem que eu ia. Sendo bem sincero. É muito cedo para morrer. Só bora, cara. Eu não sei onde que eu vou, velho. Aquela hora. Cara, eu não quero fazer tudo isso de volta. Sem zera, cara. Porra. Olha onde que eu vou aparecer. Ah, que chato, cara. Tá, vamos lá. Certo. Cara, você morreu aqui de volta, galera. Vou fazer um corte até eu achar onde que eu passo ali, velho. Vai ficar um tempão. Vai pra cá. Vai pra cá. Sobe não. Vai pra cá. Agora vem pra cá. Cai aqui. Agora eu não me lembro de onde que vai. Opa. Olha o patinho dele. Ah, ele tá aqui. Agora em pra cá, em pra cá Bora Eita Cara, tem dois? Cara, acho que tem barulho de dois Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando Tá, galera, agora aqui eu não sei onde que eu vou Vou pular Não faz sentido, cara Eu não consigo nem pular, velho Eu não consigo nem pular Galera, o bicho tá caindo atrás de mim aqui E eu descobri onde que é Basicamente, eu vi Eu refiz aqui agora a pouco Eu vi uma caixa em cima de mim, velho Eu acho que tem que puxar ela Porque tava bem na cara que tem que puxar ela Vamos então puxar ela lá, cara Vai ser bem de boa, eu acho Agora vamos subir aqui Volta aqui, vai abrir, né Isso agora É... Tenho certeza que tem que ir puxando ela, né Vamos lá Aqui Uhul Essa caixa aqui, ó É isso É isso É isso que eu suspeitei, cara Eu tinha visto pra cima ali de uma mão Ah, tá na cara Véi, eu não tinha olhado Que raiva Tá, mas só bora Ele caiu, né Ele morreu, pelo que eu vi Uma flor aqui, cara Me lembrou até o Stranger Things Ah, o que que tem ali? É uma fita Cara, eu não achei mais nenhuma fita Esse é o problema Ali é um videocassete Ah, um videocassete Encontramos Vamos colocar O problema é ficar escutando, né Opa, tem que apertar o play Ótimo registro Objeto 1006 O protótipo Coordenação e cooperação evidentemente integram suas habilidades Assim como integram as habilidades de todos os experimentos do tipo Ainda que desaparecido Sem dúvida os eventos de hoje se relacionam a ele Sua ausência foi uma falha no processo científico A qual não poderia ter sido ignorada em nenhuma circunstância Por isso estou fazendo esse registro Para que esse erro não se repita Beleza Qualquer novo experimento deverá ser contido e eliminado em ambiente seguro Não estou preocupado comigo Uma descoberta e estarei de volta Devemos prosseguir em nome da ciência Independente de seus mais simples A paz do que nós entenderão ou não Vindo com... Não fui eu que fiz isso, né? Tá Bora lá Cara, essa flor me lembrou do ser de fim Não sei porquê Nada a ver, né? Mas... Tá Vamos lá Olha! Uma backroom Uma escada de backroom Ó, até que tem essa musiquinha E aí começa o baixa de dom Aí fica legal Ó o boneco ali, véi Caraca, tá doido o preto Ela vai pro lá Não? Você abriu minha caixa Ah, cara Legal demais, hein? Galera, amanhã é o capítulo 2 Vamos fazer o capítulo 2 rapidão O capítulo 1 foi ligeiro Assim, eu nunca... Galera, lembra Eu nunca vi nenhum vídeo É... É... Vai jogar isso daí, né? Eu nunca vi nenhum vídeo desse jogo ali Eu só vi que ele é top Então, ah, vamos fazer, né, cara? Curtir, cara Bem legalzinho, né? Vamos pro 2 daí Amanhã, beleza?